Música O NCA Notícias está de volta para falar das últimas ocorrências registradas na região. A rodovia estadual que liga Luiz Alves a Navegantes foi fechada por moradores da região neste sábado. Cansados das promessas de políticos para o recapiamento da pista, cerca de 20 pessoas fecharam a estrada bem no trecho da ponte sobre o Rio do Peixe, por três horas. E eles prometem mais protestos, caso não recebam uma resposta em até 30 dias. Em abril deste ano, estudantes do bairro Escalvados e Navegantes também bloquearam a rodovia, pedindo melhorias. Mas, no entanto, até agora, nada foi feito. E dois irmãos se desentenderam e um deles acabou sendo esfaqueado na madrugada de hoje no bairro Espinheiros, aqui em Itajaí. O corpo de bombeiros foi acionado por volta das três horas da manhã para atender a ocorrência. Ao chegar ao local, encontrou a vítima consciente e com um corte na cabeça. Depois de receber os primeiros socorros, foi encaminhada para o pronto atendimento do bairro Cordeiros. A polícia militar também esteve no local, mas não repassou informações sobre a situação do agressor. E a detonação de rochas que a Autopista Litoral Sul vem fazendo no quilômetro 118 da BR-101, em Itajaí, aos domingos, provocou filas no trecho mais uma vez. O fluxo entre os bairros Espinheiros e São Roque ficou travado nos dois sentidos da rodovia até o meio-dia. A ação faz parte das obras de construção de marginais, que acontece desde o mês passado e que vai se repetir nos próximos dois domingos, dias 14 e 21. De acordo com informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal, foram registrados 5 quilômetros de congestionamento. Depois de um fim de semana ensolarado, a chuva retorna a Itajaí. A temperatura mínima prevista na cidade é de 12 graus e a máxima é de 17. A meteorologia indica pancadas de chuva até o período da noite. Acompanhe no mapa como fica a previsão para outras cidades de Santa Catarina. Em Florianópolis, a previsão se repete. Chuva durante a manhã, tarde e à noite. A temperatura mínima prevista é de 13 graus e a máxima de 17. Em Chapecó, no oeste do estado, chuva durante toda esta segunda-feira. A temperatura mínima fica em 14 graus e a máxima pode chegar aos 20. Em Urubici, dia nublado com aberturas de sol à tarde. A previsão é de pancadas de chuva repentinas. A temperatura mínima pode chegar aos 4 graus e a máxima em 10. Em Joinville, tempo chuvoso até a noite. A temperatura mínima é de 14 graus e a máxima prevista de 19. Seguir novo sistema de monitoramento de segurança de Balneário Camboriú está servindo de modelo para as cidades da região. Joaquim Lacerda vem para comentar o assunto. E você vai ver ainda hoje, Sindicato da Pesca de Itajaí se mobiliza para tentar solucionar a ação do Ministério Público que fechou salgas em navegantes e região. É um instante só e a gente já volta.